Oi minha gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim convidar vocês para lavar roupa comigo, isso mesmo, lavar roupa. Eu vou botar umas roupas no tanquinho para ir batendo, enquanto isso eu vou cortar um frango, temperar, cortar as carnes, deixar tudo organizadinho, porque ontem eu fiz a compra do mês, vai ter vídeo novo no canal e eu vim agradecer as pessoas que se inscreveram no meu canal, que assistem meu vídeo todo, que comentam. Eu estou muito feliz mesmo pelas pessoas novas que estão chegando e pelos comentários que eu estou vendo. Então que Deus abençoe a todos. Então bora lá comigo na minha tarde maravilhosa. Eu vou começar separando as roupas, porque tem um balde de roupa suja. Então eu vou lavar logo tudo, que é para eu ficar logo livre. Minha gente, a roupa segue aqui batendo. Eu já estou botando na segunda vez. Porque eu boto até aqui para bater uma vez, aí depois quando ele desliga eu boto de novo. Aí depois eu espremo e coloco na máquina para enxaguar e centrifugar. Gente, eu vou guardar esses pratos, aí eu vou lavar esses. Tem bem pouquinho, tá vendo? E vou cortar esses frangos para temperar. Talvez eu não tempere hoje não, porque eu quero comprar uns temperos, mas eu vou botar pelo menos alho e sal. Depois eu boto os outros temperos na panela. Tchau. 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 Levia. E tem outras coisinhas que durante o dia vocês vão vendo Que eu ainda tô fazendo Que eu vou temperar ali o frango Que eu já cortei ele todo Já tá lavado Então eu só vou temperar Pra guardar E passar a vassourinha na casa Bota as coisinhas em ordem E pronto Então eu vou mostrando a vocês Então bora lá comigo Essas aqui Eu vou recolher todas essas roupas que eu estendi ontem Ali do outro lado também tem E vou dobrar e guardar logo Aqui ficou o alho Já pisado Botei um pouco na outra vasilha E um pouco nessa Aí aqui Eu deixei o frango Tá aqui Aqueles três frangos que eu mostrei a vocês Na compra do mês Deu essa bacia cheia aqui da Tapoe Aí eu vou colocar os outros temperinhos que tem Pra armazenar Todo temperadinho Aí aqui deu uma Aqui tem miúdos Tem costela Tem coxa Nessa daqui Eu coloquei só peito Então tá aqui só o peito Aí nessa Eu coloquei também Só partes maiores Que é tipo coxa Sobcoxa Peito E nessa daqui Eu coloquei também miúdos Tipo costela Uns pedacinhos O que tem osso Então ficou essa quantidade Aí eu vou colocar Essas quatro vasilhas Aqui no freezer E fica tudo bem organizadinho Quando eu quiser Eu só tiro um dia antes Deixo descongelar E boto pra cozinhar Aí o que sobra Já cozido Eu coloco Ou no congelador Ou fica pra dois dias Ou três Não sei Como eu comprei outras carnes Então vai ficar se revezando Pra não ficar todo dia frango Gente O marido chegou Diz oi amor Olá gente Boa tarde Tudo bom? Ó que chegou A sexta Graças a Deus Glória a Deus Só tenho a agradecer Como eu falei pra vocês No outro vídeo De comprinhas A sexta básica chegou E aqui nela vem Um quilo de açúcar De cinco quilos Um de arroz De cinco quilos Biscoito Café Extrato de tomate Farinha de manteioca branca Farinha de trigo Fubá Macarrão Milho verde Óleo Sal Feijão Tempero completo E um saco de poliética Não sei o que é isso Vou ver agora Quando eu abrir Feijão Feijão Ah, o temperinho Que eu não sabia o que era Acho que deve ser Alho Tempero completo Sem pimenta Veio um óleo Veio uma farinha de trigo Farinha Café Fubá Macarrão Milho Sal Molho de tomate Açúcar Biscoito E arroz Na outra cesta Vinha mais arroz Vinha dois desse E dois de açúcar Se eu não me engano Mas nesse só veio um Mas mesmo assim Eu dou graças a Deus E sou muito grata Muito grata a Deus mesmo Todos os dias da minha vida Pelo alimento que Deus nos dá Tchau 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 Minha gente Aqui tá o resultado Das roupas todas lavadas Já tirei algumas Já dobrei Já guardei também Aí ficaram essas daqui Amados Eu vou ficando por aqui Esse foi um dia Que vocês passaram comigo Eu mostrei Essa cesta básica Foi o que veio Que meu marido recebeu Tô muito grata a Deus Por tudo E que Deus abençoe a todos Um grande beijo E tchau Tchau Tchau